Você me avisou Me apaixonei, mas não procurei Olha você ligando o meu bem Tá com saudade, né? Tá com vontade, né? Achou quem fizesse gostoso Provou uma vez que é de novo Tá com saudade, né? Tá com vontade, né? Achou quem fizesse gostoso Provou uma vez e pra sempre Quer provar de novo E chega pra cá Alex Irã Lom de sertanejo Alô, meu amigo Tassi Oliveira Deixa comigo Você me avisou Pra eu não me apegar E não teria compromisso Pra eu não me apaixonar Saí com você Que fiz gostosinho Igual nunca fiz com ninguém Me apaixonei, mas não procurei Olha você ligando o meu bem Tá com saudade, né? Tá com vontade, né? Achou quem fizesse gostoso Provou uma vez e pra sempre Que é de novo Tá com saudade, né? Tá com vontade, né? Achou quem fizesse gostoso Provou uma vez e pra sempre Que é de novo